E hoje eu vim te dar duas dicas que vão trazer muita economia pra você aí na sua casa. Na primeira dica, pra começar a nossa receitinha de hoje, pessoal, a gente tem aqui ó, pó de café, ok? Então aqui a gente tá utilizando aqui basicamente 4 colheres de pó de café. Se você quiser, você também pode fazer menos, pode colocar aí 2 colheres, mas logicamente você vai colocar apenas meio limão, tá? Então aqui a gente tá colocando apenas 4 colheres de pó de café. Isso aqui é uma colher de sopa, tá pessoal? Esse tamanho aqui ó, colher de sopa. Então aqui tem apenas 4 colheres de sopa de café, ok? Então aqui também nós vamos utilizar um limão, tá? Esse aqui é o limão tai chi. Você pode estar utilizando o limão que você tiver na sua casa, ok? E nós vamos precisar também de álcool, ok? Aqui eu tô utilizando o álcool 70, mas você pode utilizar o álcool 40, você pode utilizar qualquer tipo de álcool que você tiver na sua casa. Não tem problema nenhum. Ele vai ser muito importante pra potencializar essa receitinha que a gente vai fazer aqui agora. Então aqui agora eu vou aproveitar essa colher aqui, tá um pouquinho suja mesmo, mas não tem problema não. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui ó, 2 colheres de álcool, ok? 1, 2, perfeito. Então aqui agora a primeira coisa que a gente vai ter que fazer mesmo vai ser misturar o álcool no café, ok? Então você vai misturar muito bem mesmo o álcool no café até quebrar essas pedrinhas aqui, tá vendo? Vamos formar algumas bolinhas, algumas pelotinhas e você vai quebrar essas pelotinhas pra misturar todo o álcool no café. E vai ficar assim ó. Então aqui ó, já tá bem misturadinho, tá? Então aqui agora a gente vai começar a colocar o limão, vai espremer o limão aqui na nossa receitinha. Você deve estar se perguntando pra que que é essa receitinha. Pode ficar até o final do vídeo, pois você não vai se arrepender. Essa dica é muito útil pra casa, ok? Lembrando que se cair aqui ó, esse pedacinho do bagaço aqui do limão, não tem problema nenhum, tá bom? Então eu vou espremer muito bem aqui, ok? Então o primeiro já foi e agora eu vou começar a espremer o segundo limão. Se você tiver algum tipo de alergia a limão, alguma coisa assim, você pode estar utilizando luvas também, tá? Aqui no meu caso não tem nenhum tipo de alergia a limão, só vou lavar a mão depois mesmo e não tem problema. Então perfeito. O bagaço que ficar aqui você pode deixar, não tem problema e a gente vai misturar aqui agora. Você deve estar se perguntando, Márcio, pra que que é essa receita que você tá fazendo hoje ó? Pessoal, muitas vezes você coloca aí na sua geladeira, pedaço de cebola, coloca algum tipo de alimento que causa aquele cheiro, aquele odor desagradável na geladeira. Essa receitinha aqui ó, é pra evitar que isso aconteça. Então se você tem algum alimento aí que tá causando odor na sua geladeira, aquele cheiro desagradável na sua geladeira. Isso aqui pessoal, vai ser maravilhoso pra afastar qualquer tipo de odor da geladeira da sua casa. Ó, perfume assim, espetacular, tá pessoal? Então é muito simples, o que a gente faz? Você misturou aqui ó, você pode pegar e colocar em outro recipiente, ok? Eu vou estar mostrando pra vocês como colocar na geladeira, não tem problema. Pode colocar no recipiente menor e você vai colocar no fundo da geladeira. Eu vou colocar na minha geladeira pra mostrar pra vocês. Você vai deixar lá no fundo da geladeira. Então esse cheiro, ele vai subir de baixo pra cima e vai perfumar completamente a sua geladeira. Ela vai ficar muito mais cheirosa e não vai ficar esses odores armazenados aí dentro da sua geladeira. Vai ficar esse perfume aqui ó, maravilhoso em toda a sua geladeira aí. Então aqui ó, eu tô com a geladeira aberta. O que você vai fazer? Você vai pegar a receitinha e vai deixar lá bem no fundo da geladeira. Então se você tiver algum alimento aí que causa odor na sua geladeira, vai sair completamente odor. E sua geladeira vai ficar perfumadíssima. Agora a segunda dica, o que a gente vai precisar? Pra começar a gente vai precisar aí de pó de café. Você poderia estar utilizando também borra de café que não tem problema nenhum. Aqui nós vamos colocar apenas duas colheres aqui de pó de café. Aqui agora o que a gente vai fazer? Você vai pegar o óleo aí, eu tô utilizando esse óleo aqui, mas você poderia estar utilizando qualquer óleo que você tiver aí na sua casa. Vou colocar aqui ó, uma colher de óleo. E agora a gente vai misturar muito bem. Ah, e se você já gosta desse tipo de assunto, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas. E se você ainda não tá inscrito aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreva e acione o sininho aí, marcando a opção de todas as notificações. Pois sempre que eu postar uma dica nova aqui no canal, você vai ser avisado aí pela plataforma. Então depois de misturar muito bem, vai ficar assim ó. Tá vendo? Aí o que a gente vai colocar aqui agora, pessoal? Nós vamos adicionar cravo da Índia, ok? Então aqui eu coloquei duas colheres de café, vou adicionar aqui ó, saquinho inteiro aqui de cravo da Índia. E é muito importante que você misture muito bem dessa forma que eu tô mostrando aqui pra você. Aí o que nós vamos precisar? Nós vamos adicionar aqui também, pessoal, um pouco de água, tá? Água à temperatura ambiente. Não precisa ser água morna não. Pode ser água à temperatura ambiente. Então a nossa mistura vai ficar com essa consistência aqui ó. Depois de adicionar a água. Então perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? Você vai pegar aí um copinho descartável. Aqui eu já peguei uma ponta quente e fez esse furinho aqui, tá vendo? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou cortar aqui ó. Mais ou menos nessa circunferência aqui. Ok? Aí já vai comentando aqui pra mim de onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa. Pois eu vou adorar saber de onde você está nos assistindo. Pra mim depois mandar um oi aqui pra você. E isso ajuda a gente também saber até onde estão alcançando aí os vídeos do canal do Cantinho de Casa. Então aqui rapidinho você remove. Você poderia fazer esse também com uma garrafa pet ou outro tipo de plástico. Ok? Então se você não tiver aí o copinho não tem problema. Então aqui agora a gente pegou um pedacinho aqui de barbante. Eu vou só molhar aqui a ponta dos dedos. Mas o que a gente está fazendo aqui hoje? Pessoal o que a gente está fazendo aqui hoje é um excelente repelente. E principalmente pra você que está sofrendo aí ataque de pernilongos em casa, muriçoca, mosca, mosquito. Vai afastar todos esses animais aí da sua casa. Então aqui a gente acabou de umedecer aqui. Aí eu vou passar aqui pelo orifício, tá vendo? Vai ficar assim. Perfeito? Aqui agora o que a gente vai precisar fazer? Eu vou colocar aqui, vou estar adicionando aqui, duas colheres de óleo. Só duas colheres. Vou colocar até três colheres aqui. Vai ficar mais cobertinho aqui. Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui assim. O café, pessoal, é um excelente repelente. Juntamente com o cravo, vai potencializar a ação do café. E vai ser maravilhoso pra afastar todos esses insetos aí da sua casa. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e acender. E vai virar uma espécie de vela repelente. Mas muito poderosa pra afastar todos esses animais aí da sua casa. Tá levantando aqui pra eu mostrar pra vocês em detalhes, ó. O cheiro do café juntamente com o cravo vai afastar as pragas e vai deixar a sua casa muito perfumada. Então se você gostou dessas duas dicas simples aí pra você aproveitar na sua casa, já deixa o like, compartilha com o máximo possível de pessoas e deixa o comentário aqui pra mim o que você achou dessa dica aqui. E se você animou fazer na sua casa. Essa dica aqui eu acho muito mais fácil do que aquela outra dica que eu dei aí pra vocês. Então aquele abração aí pra você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau.